Oi, gente! A nossa dica de hoje é bem curtinha, mas é muito importante. De repente, você está ali lendo um texto e aparece a seguinte expressão, over here, e você sabe que here é aqui, mas ali tem escrito over here, e aí você fica over here, de repente perde alguns segundos ali tentando entender pelo contexto, mas é simples, here é aqui, over here é por aqui, neste pedaço, por aqui, da mesma forma que there é lá, over there, por lá. Então, se eu digo assim, onde está meu celular? Eu não sei onde está, where is my cell phone? Você diz, over there, está por ali, está por lá, naquele espaço ali, por ali ou por lá, ok? E aí eu digo, eu não estou achando, eu deixei ele over here, por aqui, em qualquer lugar desta sala, over here, então você está procurando ali, onde você não sabe exatamente onde está, porque se você soubesse, você diria exatamente, I let my cell phone here, você diria here, on the table, por exemplo, aqui na mesa, mas como você não sabe, over here, ok? Então, ficou claro? Here, aqui, over here, por aqui, there é lá, over there, por ali, por lá, ok? God bless you so much, see you soon!